Música Sábado na balada A talera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, сердце pego, ai, ai, сердце pego Delizia, delizia, assim você me mata Ai, сердце pego, ai, ai, сердце pego E, va! Sábado na balada A talera começou a dançar Ok E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, сердце pego, ai, ai, сердце pego Delizia, delizia, assim você me mata Ai, сердце pego, ai, ai, сердце pego Delizia, 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 assim você me mata Ai, сердце pego, ai, ai, сердце pego Ei, vai! Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Eu te pego